Vou chamar ela tá, Sofia Ferreira vai começar Quando o DJ toca ela mexe esse bumbum Faz um favorzinho pra mim, favorzinho pra mim Desce rebolando, sobe no quadradinho Quadradinho, 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 quadradinho Sofia Ferreira Quando o DJ toca ela mexe esse bumbum Faz um favorzinho pra mim, favorzinho pra mim Desce rebolando, sobe no quadradinho Quadradinho, 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 quadradinho Sofia Ferreira Música 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 Obrigado.